Posiciona Galopo, Galopo vem para a cobrança de pênalti, para o time do São Paulo, respira profundamente, busca oxigênio, solta pelo nariz, enche e vem Galopo para a cobrança, ele vem para a cobrança de pênalti, Muralha falhou, é hora de tentar se redimir para defender o pênalti, falhou no lance que proporcionou o gol, o pênalti ao time do São Paulo, Galopo vem na bola, partiu, correu, bateu! Gol do São Paulo, Galopo! Gol do São Paulo, com uma categoria impressionante, vem na bola, em cima da bola, dá uma leve paradinha, vai Muralha para o canto direito, tentou cair para o direito, acabou caindo de joelhos, ficou ajoelhado e observou a bola. Lameira, bochecha do lado esquerdo e morreu no fundo da rede, Galopo, numa categoria impressionante na cobrança de pênalti, deixou o Muralha ajoelhado, o Muralha ficou ajoelhado, ele meteu no canto esquerdo, agora, agora, um para o São Paulo, um para o Mirasol.